A nossa leitura de hoje é Neemias capítulo 9 versículo 22 até Neemias capítulo 10 versículo 39 depois nós vamos ler primeira Coríntios capítulo 9 versículo 19 até capítulo 10 versículo 13 depois leremos o salmo de número 34 versículos de 1 até o 10 e fecharemos com provérbios capítulo 15 provérbios capítulo 21 versículo 13 provérbios 21 13 essa os textos aparecem aqui na tela do seu celular ou do seu computador você também pode ouvir a leitura ou acompanhar a leitura aí na sua Bíblia lembrando que a gente utiliza aqui a nova versão transformadora e nós estamos lendo na Bíblia 365 que aquele desafio de leitura anual da editora Mundo Cristão vamos a nossa leitura que o senhor possa falar ao nosso coração por meio da leitura da sua palavra neste momento em nome de Jesus diz assim Neemias capítulo 9 versículo 22 depois entregaste os reinos e nações a nossos antepassados e distribuíste teu povo por todos os cantos da terra eles tomaram posse da terra de Seom rei de Esbom e da terra de Og rei de Bazã tornaste seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e os trouxeste para a terra que havias prometido a seus antepassados eles entraram e tomaram posse da terra tu derrotaste nações inteiras diante deles e entregaste nas mãos do teu povo os cananeus que habitavam na terra teu povo fez o que quis com essas nações e seus reis nossos antepassados conquistaram cidades fortificadas e terras férteis apossaram-se de casas cheias de coisas boas com cisternas já escavadas e com vinhedos olivais e muitas árvores frutíferas comeram até se fartar engordaram e desfrutaram de tuas muitas bênçãos apesar de tudo isso foram desobedientes e se rebelaram contra ti deram as costas para tua lei mataram os profetas que enviaste para adverti-los a voltarem para ti e cometeram blasfêmias terríveis por isso tu os entregaste nas mãos de seus inimigos que os fizeram sofrer nos momentos de angústia porém clamaram a ti e tu os ouviste do céu em tua grande misericórdia enviaste libertadores que os livraram de seus inimigos mas assim que teu povo tinha descanso voltava a praticar o mal diante de ti portanto permitiste que seus filhos os dominassem e no entanto quando teu povo voltava para ti e pedia socorro tu os ouvias novamente em tua misericórdia tu os resgatastes muitas vezes tu os advertiste a voltarem para tua lei mas eles se tornaram orgulhosos e desobedeceram a teus mandamentos não cumpriram teus estatutos que dão vida a quem lhes obedece em rebeldia deram as costas para ti e teimosamente teimosamente não quiseram ouvir por muitos anos foste paciente com eles enviaste teu espírito que os advertiu por meio dos profetas ainda assim eles se recusaram a ouvir por isso uma vez mais permitiste que os povos da terra os dominassem em tua grande misericórdia porém não os destruíste completamente nem os abandonastes para sempre que deus bondoso e compassivo tu és agora nosso deus o grande poderoso e temível deus que guardas tua aliança de amor leal não permitas que te pareçam insignificantes todas as dificuldades que enfrentamos grande aflição veio sobre nós e sobre nossos reis líderes sacerdotes profetas e antepassados sobre todo teu povo desde os dias em que os reis da assíria triunfaram sobre nós até hoje foste justo todas as vezes que nos castigaste amigos perversamente e nos deste agimos perversamente e nos deste apenas o que merecíamos nossos reis líderes sacerdotes e antepassados não obedeceram a tua lei nem deram ouvidos as advertências em teus mandamentos e preceitos mesmo quando tinham seu próprio reino não te serviram apenas apesar de terem derramado tua bondade sobre nós muito bonito esse versículo vamos ler de novo mesmo quando tinham seu próprio reino não te serviram apesar de teres derramado tua bondade sobre eles deste-lhes uma terra ampla e fértil mas eles não quiseram servir-te nem abandonar sua perversidade veja só eles estão aqui fazendo uma oração de confissão da história do povo como esse povo foi rebelde ao longo dessa linha histórica veja né que a bíblia na verdade ela não esconde o erro do homem pelo contrário ela ressalta né os erros humanos para que a gente corrija né para que a gente é aprenda como andar na presença do nosso deus versículo 36 por isso hoje somos escravos na terra de fartura que deixa as nossos antepassados para que desfrutassem delas somos escravos aqui nessa boa terra o que ele está dizendo aqui é o seguinte o senhor nos colocou na terra que era uma benção a gente pisou na bola o senhor nos mandou para fora da terra agora o senhor nos trouxe e nós somos escravos na terra que o senhor nos deu por quê por causa da nossa rebeldia interessante né escravos na própria terra na própria casa versículo 37 a grande produção desta terra se acumula na mão dos reis que puseste sobre nós por causa de nossos pecados eles têm poder sobre nós e sobre nossos rebanhos nós lhes servimos como eles querem e estamos em grande angústia o povo respondeu em vista disso tudo fazemos uma aliança solene e a registramos por escrito neste documento selado estão os nomes de nossos líderes levitas e sacerdotes versículo capítulo 10 então olha só os que assinaram e selaram o documento que eles estão numa oração né de confissão diante de deus e essa oração está sendo escrita e estão assinando o documento é como se hoje nós fizéssemos uma oração alguém estivesse ouvindo a nossa oração estivesse escrevendo no papel e aí testemunhas estivessem assinando aquilo que nós estamos orando interessante hein é quem assina o documento versículo primeiro o governador neemias filho de acalias ezequedias versículo 2 os sacerdotes seraias as arias jeremias pazura marias malquias atu sebanias maluque rarim merote merote no mere mote obadias daniel gineton baruc mesulão abias miamin maazias bilgai e semaías os levitas jessua filho de ananias asanias binuí dos descendentes de enadade cadmiel sebanias odias quelita pela ias anã mica reobot reob razabias zacur serebias sebanias odias bani e beninu os líderes do povo de parós paat moab elão zatu bani bune aí é bom bom para colocar nos seus gêmeos bani e bune asgade bebai adonias big vai adin ater ezequias azur odias hassum besai harife anatote nebai masge pias mesulão rezir messe messezabel zado que jadua pelatias anã anaias ozeias ananias rasub aloés pil pilia sobeque reum rassabina maazeias arias anã 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 com h anã sem h maluque todos esses assinaram o documento da oração então o restante do povo os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas os cantores, os servidores do templo e todos os que haviam se separado dos povos estrangeiros da terra a fim de obedecer a lei de Deus na companhia de suas esposas, seus filhos, suas filhas e de todos os que tinham idade para entender uniu-se a seus líderes e assumiu um compromisso solene juraram que seriam amaldiçoados se não obedecessem a lei de Deus dada por seu servo Moisés e prometeram obedecer atentamente a todos os mandamentos estatutos e decretos do Senhor nosso Deus prometemos não permitir que nossas filhas se casem com os habitantes dessa terra nem permitir que as filhas deles se casem com nossos filhos também prometemos que se os habitantes dessa terra trouxerem mercadorias ou cereais para vender no sábado ou em qualquer outro dia santo não compraremos deles a cada sete anos deixaremos a terra descansar e cancelaremos todas as dívidas além disso prometemos obedecer ao mandamento de pagar o imposto anual de 4 gramas de prata para o serviço do templo do nosso Deus esse tipo de imposto também será usado para providenciar os pães da presença as ofertas regulares de cereais e os holocaustos as ofertas para os sábados para as celebrações da lua nova e para as festas anuais as ofertas sagradas e as ofertas pelo pecado para fazer expiação por Israel será usado para tudo que for necessário para o trabalho no templo do nosso Deus fizemos um sorteio a fim de definir uma escala anual regular para que as famílias dos sacerdotes dos levitas e do povo tragam ao templo de nosso Deus a lenha para ser queimada no altar do Senhor nosso Deus conforme prescrito na lei prometemos trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de todas as colheitas tanto dos produtos da terra como das árvores frutíferas concordamos em entregar a Deus nossos filhos mais velhos e as primeiras crias de todos os nossos rebanhos tanto de bois como de ovelhas conforme prescrito na lei nós os apresentaremos aos sacerdotes que ministram no templo de nosso Deus armazenaremos armazenaremos os produtos da terra nos depósitos do templo de nosso Deus traremos o melhor de nossa farinha e outras ofertas de cereal o melhor de nossos frutos de nosso vinho novo e de nosso azeite prometemos ainda entregar aos levitas um décimo de tudo que nossa terra produzir pois são os levitas que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem esses dízimos a décima parte de tudo que for recolhido como dízimo será entregue pelos levitas ao templo de nosso Deus e colocada nos depósitos o povo e os levitas deverão trazer essas ofertas de cereal de vinho novo e de azeite para os depósitos e colocá-las nos recipientes sagrados perto dos sacerdotes que ali estiverem ministrando dos guardas das portas e dos cantores prometemos não descuidar do templo de nosso Deus lindo né? que conserto diante do Senhor que voto sagrado e abençoado é esse eles estavam muitos anos além daquele tempo que foi feito essa promulgação da lei e agora eles resgatam a lei para obedecer a Deus muito lindo isso 1 Coríntios capítulo 9 versículo 19 vamos lá no novo testamento 1 Coríntios 9 19 embora eu seja um homem livre fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo quando estive com os judeus vivi como os judeus para levá-los a Cristo quando estive com os que seguem a lei judaica vivi debaixo dessa lei embora não esteja sujeito à lei agi desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei quando estou com os que não seguem a lei judaica também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo não ignoro porém a lei de Deus pois obedeço a lei de Cristo quando estou com os fracos também me torno fraco pois quero levar os fracos a Cristo sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos fazendo todo o possível para salvar alguns faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos vocês não sabem que numa corrida todos competem mas apenas um ganha o prêmio portanto corram para vencer o atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos ele se esforça para ganhar um prêmio perecível nós porém o fazemos para ganhar um prêmio eterno por isso não corro sem objetivo nem luto como quem dá golpes no ar disciplino meu corpo como um atleta treinando-o para fazer o que deve de modo que depois de ter pregado a outros eu mesmo não seja desqualificado capítulo 10 versículo 1 irmãos não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles e atravessaram o mar na nuvem e no mar todos foram batizados como seguidores de Moisés todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava e essa rocha era Cristo no entanto Deus não se agradou da maioria deles e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto tais coisas aconteceram como advertência para nós a fim de que não cobissemos o que é mal como eles cobiçaram nem adoremos ídolos como alguns deles adoraram segundo as escrituras todos comeram e beberam e se entregaram a farra e não devemos praticar a imoralidade sexual como alguns deles praticaram e morreram 23 mil pessoas num só dia também não devemos pôr Cristo a prova como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos portanto se vocês pensam que estão de pé cuidem para que não caiam as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram Deus é fiel ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar quando forem tentados ele mostrará uma saída para que consigam resistir aleluia vamos voltar no antigo testamento livro dos salmos salmo de número 34 versículo 1 vamos lá louvarei o senhor em todo o tempo meus lábios sempre o louvarão somente o senhor ou somente no senhor me gloriarei que todos os humildes se alegrem venham proclamaremos a grandeza do senhor juntos exaltemos o seu nome busquei o senhor e ele me respondeu livrou-me de todos os meus temores os que olham para ele ficam radiantes no rosto deles não haverá sombra de decepção clamei ao senhor em meu desespero e ele me ouviu livrou-me de todas as minhas angústias o anjo do senhor é guardião ele cerca e defende os que o temem provem e vejam que o senhor é bom como é feliz o que nele se refugia temam o senhor vocês que lhes são fiéis pois os que o temem terão tudo de que precisam até mesmo os leões jovens e fortes passam fome mas aos que buscam o senhor nada de bom faltará oh que benção hein vamos agora ler provérbios capítulo 21 versículo 13 quem fecha os olhos aos clamores dos pobres será ignorado quando passar necessidade muito bem gente esta é a palavra do senhor que ela possa ter falado ao seu coração neste dia 15 de agosto em nome do senhor Jesus que Deus te abençoe e até amanhã no nosso próximo momento de leitura da palavra do senhor lembra de deixar o seu like aqui embaixo o seu joinha de se inscrever se você não é inscrito venha fazer parte aqui do canal vida abundante fica com Deus o seu like